Alô Brasil! Mas estou preocupado com alguém do passado E insisti noite e dia, reviver esse caso Ela me ligou, vamos fazer uma despedida meu amor Agora estou com medo, estou De uma recaída de amor Não sei o que fazer, se peço ajuda, buso se tarô Pois conheço o jeito dela, de fazer amor Não sei o que fazer, se peço ajuda, buso se tarô Pois conheço o jeito dela, de fazer amor Ela me ligou, vamos fazer a despedida meu amor Agora estou com medo, estou De uma recaída de amor Ela me ligou, vamos fazer a despedida meu amor Agora estou com medo, estou De uma recaída de amor Ela me ligou, vamos fazer a despedida meu amor Agora estou com medo, estou De uma recaída de amor Não sei o que fazer, se peço ajuda, buso se tarô Pois conheço o jeito dela, de fazer amor Não sei o que fazer, se peço ajuda, buso se tarô Pois conheço o jeito dela, de fazer amor Ela sabe que estou De casamento marcado Convites confeccionados Com data e hora marcada Mas ela sabe que estou De casamento marcado O padre foi avisado Mas estou preocupado, com alguém do passado Que existe noite e dia, reviver esse caso Ela me ligou, vamos fazer a despedida meu amor Agora estou com medo, estou De uma recaída de amor Não sei o que fazer, se peço ajuda, buso se tarô Pois conheço o jeito dela, de fazer amor Não sei o que fazer, se peço ajuda, buso se tarô Pois conheço o jeito dela, de fazer amor Ela me ligou Vamos fazer a despedida meu amor Agora estou com medo, estou De uma recaída de uma recaída de amor E fazer amor De uma recaída de amor Chega pra cá que o bailão vai começar Brança na princesa Brança na princesa Bota a cerveja na mesa Pra espantar a solidão Mulher bonita, sanfoneira, apaixonada Tá tocando rasquear, vai ser grande animação Quem tá de fora, tá doidinho pra entrar O salão tá animado e quem quiser pode chegar Chega pra cá Chega pra cá que o bailão vai começar Chega pra cá que o bailão vai começar Vai começar e quem quiser pode chegar Chega pra cá que o bailão tá começando Pra animar a moçada Cleidão Cores tá tocando Chega pra cá que o bailão vai começar Vai começar e quem quiser pode chegar Chega pra cá que o bailão tá começando Pra animar a moçada Cleidão Cores tá tocando Chega pra cá que o bailão vai começar Vai começar e quem quiser pode chegar Chega pra cá que o bailão tá começando Pra animar a moçada Cleidão Cores tá tocando Chega pra cá que o bailão vai começar Vai começar e quem quiser pode chegar Chega pra cá que o bailão tá começando Pra animar a moçada Cleidão Cores tá tocando Chega pra cá, dê um bolso na princesa Volta a cerveja na mesa, faz plantar a solidão Mulher bonita, sanfoneira apaixonada Tocando rasquear, faz ser grande animação Quem tá de fora tá noidinho pra entrar O salão tá animado e quem quiser pode chegar Quem tá de fora tá noidinho pra entrar O salão tá animado e quem quiser pode chegar Chega pra cá que o bailão vai começar Vai começar e quem quiser pode chegar Chega pra cá que o bailão tá começando Pra animar a moçada, play do coro está tocando Chega pra cá que o bailão vai começar Vai começar e quem quiser pode chegar Chega pra cá que o bailão tá começando Pra animar a moçada, play do coro está tocando Leito Cortes Um abraço especial meus amigos em Peixe Tocantins José Neila e Mirani Moça bota aquela saia e no forró Chega bem cedo, chega bem cedo, chega bem cedo Falando poxa com poxa Pego a moça de jeito, pego de jeito, pego de jeito Moça bota aquela saia e no forró Chega bem cedo, chega bem cedo, chega bem cedo Falando poxa com poxa Pego a moça de jeito, pego de jeito Eu quero ver a moçada venerar A poeira levantar Avisa logo que eu cheguei Hoje a noite é de azarar Muita gente vai beijar Joga os braços para o ar Pois chegou a sua vez Eu quero ver a moçada venerar A poeira levantar Avisa logo que eu cheguei Hoje a noite é de azarar Muita gente vai beijar Deixa os braços para o ar Pois chegou a sua vez Moça bota aquela saia E no forró chega bem cedo Chega bem cedo Chega bem cedo Rolando poxa com poxa Pego a moça de jeito Pego 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 de jeito Chega bem cedo Chega bem cedo Rolando poxa com poxa Pego a moça de jeito Pego de jeito Pego de jeito Eu quero ver a moça de jeito Eu quero ver a moça da venerar A poeira levantar Avisa logo que eu cheguei Hoje a noite é de azarar Muita gente vai beijar Deixa os braços para o ar Pois chegou a sua vez Moça bota aquela saia E no forró chega bem cedo Chega bem cedo Chega bem cedo Rolando poxa com poxa Pego a moça de jeito Pego de jeito Pego de jeito Cleiton Cortes Manda abração especial Do amigo Valdemir Arcanjo Em Paranã, Tocantins Um abraço pra você, minha joia Esse forró começa cedo E vai até o sol aiá Muita gente vai dançar Forró cleito, toca lá Esse forró não tem segredo É fácil, fácil de dançar Só mexer e rebolar E a morena requebrar Tem dança de todo jeito Dança surdo e golado Devagar e acelerado Mildinho e abraçado Na patroa dei um jeito Está tudo liberado Consegui um vale-noite Pra voltar de madrincada Do juro tem bate-coxa O juro tem rala-rala O juro tem Cleiton Cortes Pode dançar sem medo Na pista não para O forró tá na tarde Cerveja gelada Esse forró começa cedo E vai até o sol aiá Muita gente vai dançar Forró cleito, toca lá Esse forró não tem segredo É fácil, fácil de dançar Só mexer e rebolar E a morena requebrar Tem dança de todo jeito Dança surdo e golado Devagar e acelerado Mildinho e abraçado Na patroa dei um jeito Está tudo liberado Consegui um vale-noite Pra voltar de madrincada Do juro tem bate-coxa O juro tem rala-rala O juro tem Cleiton Cortes Pode dançar sem medo Na pista não para O forró tá na tarde Cerveja gelada Tata Sa Do Justino Tata Sa Do Justino Tata Sa Do Justino Otra student Amor, por favor, tente me entender Onde eu saí pra beber E acabei perdendo a hora Brigar pode falar o que quiser É seu direito de mulher Mas por favor, não vai embora Caramba, outra vez, tudo errado Mas sou um homem apaixonado Que só sabe te amar Perdão, isso não vai mais acontecer Mesmo que eu saia pra beber Juro não demoro pra voltar Facilita, vai Facilita, vai Ameniza Não posso te perder Não vivo sem você Só você É minha vida Facilita, vai Facilita, vai Ameniza Não posso te perder Não vivo sem você Só você É minha vida Amor, por favor, tente me entender Quando eu saí pra beber E acabei perdendo a hora Brigar pode falar o que quiser É seu direito de mulher Mas por favor, não vai embora Caramba, outra vez, tudo errado Mas sou um homem apaixonado Que só sabe te amar Perdão, isso não vai mais acontecer Mesmo que eu saia pra beber Juro não demoro pra voltar Facilita, vai Facilita, vai Facilita, vai Facilita, vai Ameniza Não posso te perder Não vivo sem você Só você É a minha vida Facilita, vai Facilita, vai Ameniza Não posso te perder Não vivo sem você Só você É a minha vida Ei, Tom Cortes Já tentei de todo jeito te esquecer Mas quando vejo você Eu não consigo Eu que não bebi agora estou bebendo Por você estou sofrendo Parece castigo Toda vez que eu te vejo está mais linda Nem tomas a pinga Pra eu beber Se eu bebo por aí é por você Deixa eu beber Minhas cachaças Até o povo fala que você Não quer mais viver Mas isso passa Já tentei de todo jeito te esquecer Mas quando vejo você Eu não consigo Eu que não bebi agora estou bebendo Eu que não bebi agora estou bebendo Por você estou sofrendo Parece castigo Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo está mais linda Toda vez que eu te vejo está mais linda Nem tomas a pinga Pra eu beber Se eu bebo por aí é por você Deixa eu beber Minhas cachaças Até o povo fala que você Até o povo fala que você Não quer mais viver Mas isso passa Se eu bebo por aí é por você Deixa eu beber Minhas cachaças Até o povo fala que você Não quer mais viver Mas isso passa Alô, meus amigos Devônios dos Sacados Em Palmeirópolis, Tocantins Grande abraço, garoto Ontem eu vi ela Sentada no bar Perguntei seu nome Ela disse Marielle 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 Ontem eu vi ela Sentada no bar Perguntei seu nome Ela disse Marielle 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 E o tempo passou Ficou só eu e ela E o tempo passou Palavra de amor Eu disse só pra ela Eu juro Eu te quero Marielle Eu juro, eu te quero, Marielle Ontem eu vi ela, sentada no bar Perguntei seu nome, ela disse Marielle, Marielle Ontem eu vi ela, sentada no bar Perguntei seu nome, ela disse Marielle, Marielle E o tempo passou, ficou só eu e ela Palavras de amor, eu disse só pra ela Eu juro, eu te quero, Marielle Eu juro, eu te quero, Marielle Cleiton Cortes Eu abro a janela e vejo A luz do ar O céu lindo e iluminado E eu a espirar Trancado nesse quarto escuro Querendo falar Pra lua que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo Oh lua pra ela vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando Diga que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Eu abro a janela e vejo A luz do ar O céu lindo e iluminado E eu a espirar Trancado nesse quarto escuro Querendo falar Querendo falar Pra lua que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo Oh lua pra ela vai contar Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga se ela não voltar Menina você tem um jeito que me alucina Com esse jeitinho tão lindo me faz delirar Queria ter o poder igual lá de cima E esses olhinhos tão lindos eu conquistar Você quando passa me olhando na minha rua Desfaço e ligo a TV pra não chorar Eu preciso de carinho Eu preciso de você Sem você eu não consigo Não consigo viver sem você Amor eu não consigo viver sem você Amor eu preciso te reconquistar Sem o seu amor eu posso até morrer Sem os seus carinhos, sem o seu prazer Amor eu não consigo viver sem você Amor eu preciso te reconquistar Sem o seu amor eu posso até morrer Sem os seus abraços, sem o seu prazer Eu preciso de carinho Eu preciso de você Sem você eu não consigo Sem você eu não consigo Sem você eu não consigo Sem o seu amor eu posso até morrer Sem o seu prazer Amor eu não consigo viver sem você Amor eu não consigo viver sem você Amor eu preciso te reconquistar Sem o seu amor eu posso até morrer Sem os seus abraços, sem o seu prazer Amor eu não consigo viver sem você Amor, eu preciso te reconquistar Sem o seu amor eu posso até morrer Sem os seus carinhos, sem o seu prazer Amor, eu não consigo viver sem você Amor, eu preciso te reconquistar Sem o seu amor eu posso até morrer Sem os seus abraços, sem o seu prazer Sem o seu prazer A gente fez amor na madrugada E ela foi embora, me deixando aqui Se você for embora, meu coração chora Meu coração chora, volta e vem pra mim Seu perfume ainda está aqui no meu quarto Na memória, os meus beijos, teus abraços Estou tão só, aqui trancado nesse quarto Sofrendo de amor, perdidamente apaixonado Volte amor, volte amor, porque te amo Volte amor, volte amor, porque te amo A gente fez amor na madrugada E ela foi embora, me deixando aqui Se você for embora, meu coração chora Se você for embora, meu coração chora Meu coração chora, volta e vem pra mim Seu perfume ainda está aqui no meu quarto Na memória, me deixando aqui no meu quarto Na memória, os meus beijos, teus abraços Estou tão só, aqui trancado nesse quarto Sofrendo de amor, perdidamente apaixonado Volte amor, volte amor, porque te amo Volte amor, volte amor, porque te amo Final de semana, já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Final de semana, já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Final de semana, já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh